Boa tarde, estamos aqui em Teresina, à procura de nosso filho Lucas Vinícius Monteiro Oliveira, que se encontra desaparecido desde o dia 24 de abril. Nesse mesmo dia à noite, eu falei com o Lucas, ele estava super feliz, tinha acabado de chegar da academia, estava muito feliz. E as últimas palavras dele comigo foi, mamãe eu te amo. E fui dormir, quando foi duas e cinquenta da manhã, o telefone tocou, era a senhorita Manuela Vasconcelos ligou dizendo assim, venham urgente para Teresina, porque o Lucas bebeu demais e se jogou no rio Potim. Jamais meu filho ia beber e ia se jogar no rio. Meu filho não era bebê. Inclusive, até o pai da Gabriela relatou para mim, quando eu cheguei lá, que um dia fez um churrasquinho na casa dele, falava, Lucas, ele toma uma cervejinha aqui, o Lucas falava, tio, eu não bebo. Ele tratava o pai da Gabriela como, chamava como um tio. Jamais meu filho ia se jogar no rio. Ele não tinha essa, como o pessoal fala, da família, da Gabriela. O Lucas tinha depressão, o Lucas tinha, não sei, o meu filho nunca teve depressão. Todo dia eu falava com meu filho, perguntava como estava, vai estar bem, está bem. Ele falava para mim que queria crescer na vida. O futuro dele era academia, estudar e trabalho. Ele trabalhava no colégio aí de Terezina e vivia muito bem. Inclusive, o Terezina, ele estava no décimo lugar no ranking de marketing. que nos foi no sonho informado. E, então, o que a gente está achando muito estranho é que no dia da ligação, a Manoela ligou e já falou que para a gente vir para a Terezina, sem termos esperança de achá-lo vivo. Eu gostaria de saber, senhorita Manoela, com que certeza você afirmava a morte do nosso filho até então, sendo que ele teria se jogado no rio, por vocês relatados. Após dois dias, nós fomos para o apartamento do Lucas, até então nós estávamos acolhidos pela família da namorada do Lucas, por não conhecermos Terezina. Aí eles nos acolheram na casa deles. Aí, após dois dias, eu falei para a Moisés, vamos sair dessa casa e vamos lutar para encontrar nosso filho. essa história está muito estranha. Eu não sei até agora o local da festa, com quem eles estavam e o que ocorreu nessa festa. Então, e sobre também, tinha disse na hora da festa que ela relatou para a Ana, que tinha dois caras, amigos dela, e ela apresentou eles para o Lucas e o Lucas deu um empurrão nele. Quem é esses caras? De fato, no momento nenhum apareceu esses caras e a gente pede um apoio da autoridade de Terezina para nos ajudar nessa parte aí. porque se existiu, este fato tem que ter, não é só boato, é a realidade que a Dona Gabriela citou no comentário dela. Então, e também que está estranho, ela escondeu o local da festa, eu perguntava o local da festa e a Gabriela não falava para mim o local da festa. Me enrolava, até um dia, no terceiro dia, eu mandei uma mensagem para a Gabriela e falei hoje eu quero ir até o local dessa festa, para mim ver o local onde ocorreram os fatos e ela sempre escondendo. Aí mandou uma mensagem para mim assim, então Ana, ela estava na festa no sítio Cantão, aí Lucas estava bebendo muito e eu fui apresentar um amigo para ele, Lucas deu um empurrão nele e daí morreu o assunto e não se falava mais. Aí quando foi, depois de sete dias, os bombeiros já estavam procurando o nosso filho no rio que eu tinha, então né, os pescadores nos ajudavam dando notícias de que nem o corpo tinha sido encontrado e já tinha passado setenta e duas horas que todo mundo sabe que um corpo flutua e de Lucas nada. Quando foi no oitavo dia, foi informado que encontraram um corpo carbonizado no assentamento do Batata aqui em Teresina e que provavelmente poderia ser de nosso filho. Então, este corpo também está carbonizado, ele tinha a cueca da mesma marca que o meu filho usava e também estava com os membros, os braços tinham tirado, tinham encerrado as pernas acima do joelho. Isso foi alguma crueldade que fizeram com o meu filho. Eu tenho certeza que isso aí é meu filho e a justiça vai lutar por isso e a gente junto. Enquanto a gente estiver aqui em Teresina, a gente não vai arredar o pé. Eu ficava durante o dia e parte da noite à procura do meu filho na beira do rio. Isso aí vai, a justiça de Deus vai nos ajudar e a da terra também. E a gente vai descobrir quem fez essa maldade com o meu filho. Então, a princípio, a senhora Gabriela, a senhorita Gabriela, nos informou que era um ciclista que viu ela tentando se jogar da ponte também. Inclusive, ela estava com escoriações aqui no braço e no joelho. Aí eu perguntei, o que foi isso? Ah, o ciclista me segurou, ou tentando se jogar atrás de Lucas lá, me segurou para mim me jogar da ponte. Aí depois, com o passar dos dias, ela já falou que eram várias pessoas que tentaram segurar ela. Então, e quem é essas pessoas que no momento não aparecem? A gente gostaria de ter uma ajuda nessa parte aí também. Então, e no primeiro boletim de ocorrência que a Gabriela fez, ela não relatou o local da festa e com quem eles estavam nessa festa. Eu gostaria de saber o porquê ela omitiu essa informação que nos era tão importante a princípio e ela, de jeito nenhum, me passou o local da festa. Após dois dias que eu estava aqui em Terezina, ela estava com a posse do celular do Lucas e ela não queria me entregar de jeito nenhum o celular dele. Só foi após dois dias que eu peguei o celular dela, numa distração dela, eu peguei o celular e daí eu perguntei a senha do celular do Lucas para ela. Aí ela me deu a senha, aí eu fui ver que ela tinha feito uma transferência de 3.500 para a conta dela, da conta do Lucas para ela, sem o nosso consentimento. Porque até nós não estávamos pensando nem na nossa conta e iríamos pensar na dela. A gente está aqui em Terezina para a gente lutar por isso e também ver esses fatos que existem muitos boatos atravessados que a gente não engole. De tudo. Uma fala que o Lucas se jogou no rio. O Lucas jamais ia fazer uma barbaridade dessa na vida dele, entendeu? E a gente vai lutar, como eu já falei no início, a gente vai lutar até o final por a luta por a vida do meu filho. Como eu comentei, a gente ia no rio praticamente dia e noite com os bombeiros, com os pescadores. Você ia sair nas maias do rio lá, pedia informação para os pescadores, após 4, 5 dias e o corpo dele não aparecia. E depois aparecia este corpo carbonizado lá e a gente tem 99% que seja o corpo do nosso filho. Então, foi encontrado um corpo carbonizado. Se for provado cientificamente que esse corpo é do nosso filho, eu gostaria de saber o porquê tamanha monstruosidade e brutalidade com o nosso filho, sendo que ele não tinha inimizado com ninguém. Era um menino amado, um menino feliz. Por onde passava, deixava só alegrias. Eu quero justiça se for comprovado que esse corpo realmente é do nosso filho. E que sejam punidos os culpados. Então, quando nós arrumamos o doutor Tiago Tardelli, a família, a mãe, mais precisamente a senhora Rosângela, ligou para o Moisés e disse que a gente estava acusando a pessoa errada, porque com a família Vasconcelos, como a gente estava manchando o nome, nós preocupados com o nosso filho e a senhora Rosângela preocupada com o nome da família Vasconcelos, que falta de humanidade. No momento que a gente foi abrir o B.O., ela estava lá, a mãe de Gabriela, era me provocando a todos os momentos para ver se eu reagia a alguma coisa de... desculpa, eu estou muito nervoso neste momento, mas ela estava muito, na hora que eu fui falar com ela... Tentando você sair fora de si... Sair fora de si e agredi ela até neste momento. Aí eu acho que eu parei e pensei bem. Aí eu falei para ela, a senhora está falando essas bobagens aí para mim, mas eu estou lutando por o meu filho, entendeu? Se a senhora quiser alguma coisa, fala com o nosso advogado, que é o doutor Tardelli, que está aqui dentro da sala aqui, estamos dando depoimento com a minha mãe do Lucas. E aí foi na hora que ela se virou para mim e falou, vocês vão pagar tudo o que estão fazendo com nós. E a gente tem que lutar por o nosso filho. Eu não estava criticando ela, nem falando coisa... Ela que estava com ameaça contra nós. Então, ela realmente estava preocupada com o nome da família Vasconcelos, enquanto nós preocupados com o desaparecimento do nosso filho. E depois, no oitavo dia que a gente está aqui, estávamos aqui em Terevina, encontraram um corpo carbonizado e teve um boato que não era para a gente ir lá reconhecer o corpo, porque o corpo seria de uma criança de 13 anos. O interesse de quem é esse boato para a gente não ir reconhecer o corpo? Não estou entendendo. Tem muitas controvérsias nessa história e a gente quer saber o que realmente aconteceu nesse sítio cantão, quem estavam lá e a gente quer justiça, punição para o caso do nosso filho. Então, sobre o corpo que apareceu lá, a gente contratou nosso advogado, atrás do nosso advogado, a gente contratou um perito também. A gente vai, até o final, vou lutar, lutar por tudo que existe no céu e na terra, mas a gente vai descobrir quem fez essa barbaridade com este menino.